E para falarmos como vai funcionar a segurança durante essas eleições municipais aqui em Matão, nós viemos até o Batalhão da Polícia Militar conversar com o Capitão Zequieto. Capitão, o que a polícia preparou aí no que diz respeito à segurança neste final de semana, véspera de eleição e também durante as eleições? Boa tarde a todos, TVM. Preparamos o seguinte, a exemplo dos outros anos, um reforço geral da segurança, onde tem ponto de votação. Aqui funciona por setores, um setor abrange quatro, três, dependendo, quatro, três escolas, em todas elas haverá policial ou fixo ou volante. Vamos falar que todo o efetivo foi empregado, sob pena de alguém entrar de férias uma outra data e não no dia das eleições. Isso aí foi uma ordem que veio da cúpula do comando. E essa é a única inovação que teve, foi pedido apoio do Batalhão da Rodoviária, que geralmente não vem reforçar nas escolas, mas foi oferecido pelo Coronel da Rodoviária, então, um apoio nesse sentido. E para nós virar um sargento de lá ajudar também no serviço braçal aí do dia a dia. Queria aproveitar recomendações para as pessoas que pode e o que não pode agora na reta final. Toda aquela propaganda que a pessoa quiser levar na camiseta, no boné, bandeirinha, de forma pacífica, silenciosa, ela pode. Fora da forma silenciosa e de forma pacífica, pode ser interpretado como crime eleitoral. Muita gente não se atenta nisso e começa a fazer festival, aí é o problema. E crime eleitoral pode desencadear a prisão? Até pode, passando pelo crivo do doutor responsável, que é o doutor Terezeno, pode sim gerar prisão. Especialmente de hoje sexta até domingo, que são os dias mais propensos. Mas é assim, é só seguir esse rito que eu falei. A cola, que todo mundo tem dúvida, a cola pode levar. Entrar com o celular na sessão não pode. Há exemplos do que foi no ano passado, tranquilo, igual foi no ano passado. A colinha, se a pessoa levar só para lembrar do número ou para colocar na urna, tranquilo. Isso aí pode, depois ela põe no bolso ou joga no lixo. Derrame de material também, nas vésperas de hoje até domingo, não pode. É sediço já que isso não pode acontecer. Então, para quem está em casa, já se acautelar, para não ser surpreendido com um crime eleitoral no lombo. Passível de cadeia, sim. E, capitão, no sábado, né, véspera de eleição, pessoal, então, procurar evitar consumo de bebida alcoólica, carros de som, panfletagens, como o senhor estava dizendo, que pode caracterizar crime eleitoral. Sim, tem um horário definido, em especial panfletagem, até as 22 horas. Passando as 22 e um minuto tem que parar. É a própria lei eleitoral que impõe isso aí. Bem lembrado quanto a consumo exagerado de bebida alcoólica, né. A pessoa fazer isso dentro da sua casa é uma coisa. Fazer isso e entrar na sessão de votação pode gerar consequências, né. Aproveitando nesse tema aí, a lei seca, a exemplo do ano passado, tem até hoje à tarde para ser decretado ou não. Não sabemos, tem que esperar mais aí o meio do expediente, né. O ano passado não foi decretado. Pode ser que esse ano não seja. Mas a pessoa entrar na sessão eleitoral pode ser interpretada como algum problema. E se isso saltar aos olhos do presidente da junta, a pessoa pode ser penalizada. Então, capitão, a partir de hoje até domingo, policiamento reforçado nas ruas de Matão. Sim, e também nos locais de votação, né. No cartório, como sempre ocorre, né. E a população só toma com cuidado, assim, de onde parar no dia. Todos sabemos que não pode parar o veículo em frente. Procura ali um raio de 200 metros, 300 metros. Pode deixar o seu candidato fixado no vídeo. Não é esse o problema. O problema é querer parar em frente. Mais uma ressalva aí para as pessoas que vão ter que deslocar de carro até a escola. Mas aí vai ter o policiamento no dia balizando onde pode, onde não pode, com cavaletes, com tudo certinho. A Guarda Municipal vai nos dar uma valiosa contribuição nesse dia aí. E o restante fica a cargo da Justiça Eleitoral decidir, né. Em outros estados está dando um certo tumulto aí, mas a gente sabe que é ligado à segurança, sim, né. Até com morte de alguns candidatos. Graças a Deus aqui na região não tem nada disso. Ok. Muito obrigado pelas informações, Capitão Zequieto. E um bom trabalho para vocês e todos os policiais aqui de Matão. Muito obrigado. Um bom dia de votação a todos. Isso aí é as palavras do Capitão Zequieto, passando informações para a gente sobre como vai funcionar a segurança aqui em Matão nesse final de semana de eleições. Voltamos aos estúdios.